E é isso mesmo, hoje estamos aqui no Cernic de Cacoal para falar com a Mayara sobre a questão de uma destinação do Rondoncap aqui para a instituição. Assim como eles atendem as APAES de todo o estado de Rondônia, o Cernic também é um dos parceiros nesta ação. Vou conversar com a Mayara. Mayara, nesta ocasião o Cernic foi contemplado. Como é que foi o recebimento? O que vocês fizeram com o dinheiro dessa destinação? No final do ano passado, nós recebemos o valor de 30 mil reais do Rondoncap. Foi destinado para um projeto do Cernic com a finalidade de realizarmos a pintura das dependências da instituição. Nós mudamos a nossa logomarca, inserimos outras cores nela e nós queríamos retratar isso pintando a instituição para que quando os nossos alunos, nós esperamos que em breve voltem para a instituição, pudessem ver esse novo conceito da instituição. E foi possível graças ao Rondoncap. Uma ajuda muito importante para a instituição, até porque é uma instituição que tem vários parceiros. E o Rondoncap ajudando desta forma. Sim, não somente dessa vez, mas em outras oportunidades nós enviamos projetos e nós fomos contemplados com outros objetivos. Foi muito importante para nós e é sempre. Então, por isso que a gente pede para sempre que puderem contribuir, comprando, adquirindo a cartela, o valor de fato é repassado para as instituições e é de grande importância, não somente para o Cernic, mas para as outras apais do nosso estado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.